Música Ficou com medinho, né? Não precisa não, não é nada demais Ou será que é? De qualquer forma, pra saber melhor Você vai ter que assistir o vídeo todo Já faz um tempinho que eu venho querendo mudar algumas coisas aqui E como o canal anda crescendo bastante ultimamente Eu resolvi fazer um vídeo dedicado a vocês Pessoas que se inscreveram aqui Que acreditaram em mim Sério, eu tô muito feliz A primeira mudança, provavelmente você já viu Que é o ícone aqui do canal O antigo até que era legal, mas... Essas cores aqui parecem até aquelas figurinhas que brilham Tá muito lindo Valeu Sinero Vocês pediram tanto e por tanto tempo Que eu preciso pedir desculpas Sério, é que eu nunca criei um servidor no Discord E a faculdade não me dava espaço pra aprender Mas graças ao Vini A partir de hoje nós temos um cantinho Pra conversar e jogar alguns jogos O canal dele vai tá aqui no comentário fixado Junto com um convite pro servidor Ah, e mais uma coisa Pelas próximas 24 horas Quem entrar no servidor vai ganhar a tag V1.0 Que não serve pra muita coisa Mas simboliza que você foi uma das primeiras pessoas A fazer parte de tudo isso Bem, a próxima mudança é em mim mesmo Eu tô reanimando as minhas expressões Eu não sei se você percebeu Mas as animações que eu uso aqui Possuem alguns defeitinhos E também não são tão fluídas Eu quero evoluir constantemente Então se preparem Pois essa não é a primeira E nem a última vez Que algo vai mudar aqui A última novidade É que eu pretendo fazer um potencial Sim, eu sei Eu disse no meu último vídeo Que eu não queria fazer tão cedo assim um potencial Mas é que de alguma forma Eu preciso agradecer vocês Afinal, estamos chegando a 10 mil inscritos Então, pela primeira vez Eu estipulei uma meta Se batermos 10k E eu solto o formulário Pro meu primeiro potencial Pra falar a verdade Eu acho que vai demorar um pouquinho Pra gente chegar a esse número Mas vai que você aí Que ainda não se inscreveu Acaba se compadecendo E me dá uma chance Nunca se sabe, né? Enfim Essas foram as mudanças Barra novidades Eu quero muito saber sua opinião sobre elas Então pode deixar um comentário aqui embaixo Que com certeza Eu vou ler Eu espero você Lá no nosso servidor Eu quero muito conversar com todos vocês Eu gosto de pudim Até mais Oi? Ah, você quer saber sobre aquilo Que apareceu no começo do vídeo, né? Então Acontece que Meio que você vai ter que descobrir Por conta própria Eu vou ler Eu vou ler Eu vou ler Obrigado.